O clima de Natal já está contagiando as casas e comércios aqui de nossa capital. Teve muita gente que já aproveitou para decorar a casa inteira. Mas será que já é a época de montar a árvore? O que diz a tradição natalina? Confira na reportagem. Majestosa, cheia de luzes, cores, brilhos, enfeites e significados. Na casa de Henrique e Rafael, o Papai Noel vem puxando a fila, todo o faceiro, para avisar que o Natal já chegou por aqui. A tradição da árvore de Natal surgiu na França, no século XVI. Na época, só havia permissão para cortar árvores a partir do dia 21 de dezembro. E só então na véspera do Natal é que elas eram montadas. Tradição? E a criançada, ela aguenta esperar, hein? A criançada, ela ganha a gente pelo cansaço, na verdade, né? Meus filhos já estão há pelo menos duas semanas montados a árvore já. E tem pesquisa que mostra que quem monta árvores de Natal mais cedo é mais feliz. E dá para duvidar? Basta dar uma olhadinha na alegria dessa criançada aqui, para perceber que é a mais pura verdade, viu? Rô, 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 cartinhas que cada Papai Noel de casa trabalha duro o ano inteiro para poder atender o pedido dos pequenos. O comércio, claro, se prepara para atrair o público infantil e com ideias cada vez mais criativas e atuais. Conhece, por acaso, esse personagem aqui? O Natal neste shopping tem como tema a galinha pintadinha. A gente montou um parque realmente para as crianças com esse personagem que é uma unanimidade entre as famílias e entre as mães. A gente tem um estúdio de fotos onde as crianças se fantasiam de galinha, de pintinho, de galo, que podem tirar fotos. A família pode tirar fotos também. A gente tem um trenzinho em forma de galinha que passeia pelo shopping. A gente tem uma cozinha da borboletinha onde as crianças fazem brigadeiros. A gente tem uma arena radical que as crianças andam com a motoquinha do pintinho. Também tem foto com o Papai Noel, tem piscina de bolinha na área da galinha mini. Então a gente resolveu fazer realmente um parque além da decoração de Natal. Tem galinha pintadinha por todos os lados, até mesmo na árvore de Natal. Mais que enfeites temáticos para esta época, as árvores de Natal têm toda uma simbologia cristã. A árvore tem essa simbologia, vida e esperança. Por isso que a árvore tem que ser verde. Então ela tem esse simbolismo de renovar a vida, renovar a esperança. E eu acredito que ter uma árvore de Natal em casa, mais do que um enfeite, para deixar o espaço bonito, mas eu acho que renovar em nós aquilo que muitas vezes a gente vai olhando o mundo afora, parece que vai nos tirando.